Se vacilar com o bote Tu tem que perdoar Como de amor É o mar que tem Que tá em cara A tempestade Cubra a fura Como de amor Tá tênis médio Ainda tá resta Um dia de esperança E não abre os braços Um dia ainda vai viver Ainda tá resta Um dia de esperança Esperança E não abre os braços Um dia ainda vai viver Yeah A felicidade Está na mão Estou deixando minha alma ferida Estou deixando minha vida esqueci A solução Era estar com o bom So com o bom So com o bom So com o bom So com o bom, amor Oh, é tudo que eu cumpre, baby Me se encontras a viver Oh, é tudo que eu cumpre, baby Oh, é a luz, é a melodia Meu coração está na mão, a solução é ficar com bom Por fazer minha vida feliz Meu coração está na mão, a solução é ficar com bom Por fazer minha vida feliz Oh, é tudo que eu cumpre, baby Me se encontras a viver Oh, é tudo que eu cumpre, baby Oh, é a luz, é a melodia Oh, é tudo que eu cumpre, baby Me se encontras a viver Oh, é tudo que eu cumpre, baby Oh, é a luz, é a melodia Oh, é tudo que eu cumpre, baby Legenda por Sônia Ruberti